Ao vivo do Morumbi em São Paulo, daqui a pouco em todas as suas emoções, Brasil e Bolívia abrindo a Copa América de 2019, os 10 países sul-americanos, mais dois convidados, o Qatar e o Japão, estamos aí no finalzinho e queremos agradecer o prestígio, a presença de nossos patrocinadores, Casas Bahia, meu reto. Com calma eles vão falando, a bola rolou, autorizou o árbitro, começa. Pena esquerda, acho que é Cotinho, parte o pé direito, bateu, ficou na barreira. Vem bola na área da Bolívia, contínuo cruzamento, ó toque de cabeça, primeira defesa do Carlos do Morumbi. Aí Daniel, tentou bater direto. Ela passou por... Estava lá na marcação do Fernandinho, no cruzamento, ó toque de cabeça! Ela sai à esquerda do Thiago Silva, sempre ele perigoso. Vocês devem se lembrar que fez do primeiro tempo. É 0x0, só dá o Brasil. Quem sabe agora? Daniel, sai o goleirão. Daniel, bate Daniel, preferiu cruzamento, corte feito, a chance, Richard, e só bateu cruzado! Apareceu lá pelo meio. E a bola vem para o goleirão, que não querem saber, bateu, bateu errado, não tem goleiro do gol, bate pro gol, bate pro gol! Tentou a primeira, carimbou o zague de pé direito, vem fechando, olha o cruzamento! E se desespera, Daniel, olha o cruzamento de novo, escanteio de novo. Olha a bola pra área! Outra vez, Thiago, olha a enfiada de bola, já é uma boa jogada no princípio do segundo tempo, cruzamento, dá bater pra bater pro gol, e vai ver, e vai ver. Então, existe a possibilidade do pênalti. São, quadradinho se apontar pra lá, é pênalti! É pênalti para o Brasil! Na, deu, vai partir Felipe Coutinho, ele, o Lamp, partiu, pé direito, parou, bateu! Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! É do Brasil! Brasil! Perdão, é do Brasil chegando pela direita, a chance do segundo gol, cruzamento, olha o gol! Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! É, 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 é do Brasil! Brasil! Felipe Coutinho, Gabriel, primeiro lance, arriscou! A bola foi desviada, foi pela linha de fundo. Quando o Brasil jogou a Copa, de 89, faz a vitória, que vai atingir o número 100 de Copa América, partiu, cebolia, cortou, trouxe pro meio e bateu! Vai no gol! Vai no gol! Vai no gol! Vai no gol! O golaço! É do Brasil! É do Brasil!